Manguesal foi a primeira vegetação protegida do Brasil. Na época de Dom João, antes do Brasil ser um império, uma das primeiras leis ambientais foi uma lei proibindo o corte de mangue. Então o mangue, além de ser uma vegetação importante, ser uma área de preservação permanente, ele é também um território da União. Ele pertence à União. Mangue é um beçaro de frutificação que enche a mesa do pescador. Ele enche mesmo. Eu cheguei aí e agora vou levando dez caranguejos pra casa. Com dez caranguejos eu faço uma festa. Nós defendemos o manguezal, e não é só por paixão como pesquisador, nós defendemos os manguezais pela sua importância social e econômica e ecológica. Qual a importância de um ecossistema em pé? Os serviços que eles prestam pra sociedade são chamados serviços ecossistêmicos. No caso do manguezal, a lista de serviços ecossistêmicos é grande. Grandes peixes oceânicos chegam na região costeira, colocam seus ovos pra eclodirem dentro do estuário, porque sabem que o manguezal é um berçário. Os peixes crescem dentro do berçário e depois voltam para os oceanos. Esses manguezais, muitos deles estão em áreas estuarinas, em áreas protegidas. E eles têm um papel fundamental na reprodução de estoque pesqueiro, em evitar erosão. São áreas tampão pra proteger o território das mudanças climáticas, do aumento do nível do mar. Nós estamos numa das primeiras regiões ocupadas do Brasil. A colonização do Brasil começou por aqui. Então, os impactos e alterações de território foram enormes. Isso foi licenciado numa época em que era permitido corte raso de tudo. Hoje em dia, já não seria tão fácil licenciar isso. Porque manguezal não tem dono, ele é da União. Então, nós temos desde empresas, indústrias, marinas, condomínios náuticos, construídos nessas áreas, que eram áreas da União, e grande parte deles sem licenciamento ambiental. Temos, de outro lado, as invasões por habitação da população que migrou pra essa região, e muitas vezes não tinha emprego, não tinha onde viver. As áreas nobres das cidades eram muito caras. E essa população, então, ocupou o mangue, justamente porque o mangue não é de ninguém. Uma das maiores empreendimentos aqui, nossa, aqui tá montado em cima de bananá, o cocheiro de gado. Onde ela está? Eu tirei muito caranguejo, comi muita banana. Então, é uma hora de empreendedor que devasta tudo, acaba tudo. Em 2009, estava assim. Então, se abriu uma estrada aqui no mangue e se desmatou todo esse trecho. Hoje em dia, está assim. Além do desmatamento, se construiu um porto sobre o mar. Esse trecho ainda não tem área pra recuperação, eles ainda estão procurando. É um instrumento fascinante. Hoje em dia, nós temos um sistema de compensação ambiental, em que a pessoa que desmatou num local, ela pode muitas vezes recuperar em outro. E o Mabiomas permite você olhar isso no tempo. E com isso, você pode ver a capacidade de suporte, você pode avaliar melhor se tem condições de novos licenciamentos ali ou não. Ele facilita você entender aonde você deve atuar. Hoje em dia, que nós temos regras mais rígidas, que nós temos equipes de fiscalização maiores, ver que áreas que são possíveis de regularizar. É possível regularizar todas essas ocupações irregulares em mangue? É possível regularizar todas as marinas que estão ocupando o manguezal ou não? Algumas têm que ser demolidas. Então, o que nós não podemos é ter dois pesos e duas medidas. A gente tem que olhar para o mangue como área que tem que ser preservada, mas preservada por todos, não só por um grupo, ou por outro. E aí